E um grupo de manifestantes passou a noite em frente à prefeitura de Itu, no interior de São Paulo. Eles tinham organizado um protesto dentro do prédio da prefeitura, mas foram retirados à força. Calma que é a noite, o grupo entrou na prefeitura. O grupo se sentou no chão e essas imagens foram feitas por um cinegrafista amador, mostrando o momento em que os guardas municipais retiraram os manifestantes à força. Os jovens decidiram então dormir na porta da prefeitura. Eles querem que o prefeito torne público o contrato do transporte urbano da cidade. Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura de Itu informou que a guarda municipal usou a força porque os manifestantes não cumpriram o acordo de deixar o prédio pacificamente. Um dos representantes do movimento protocolou o pedido para ter acesso ao contrato do transporte público e o procedimento está em implementação de acordo com os prazos pedidos pela administração municipal.